Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, estou meio esquisita, meu cabelo não está afim hoje de trabalhar, mas enfim, estou indo para o almoço agora, decidi vir aqui e gravar para vocês. Eu gravei um vídeo, na verdade, o vlog da sexta-feira que eu fui fazer minha ultrassinografia e tal, mas por algum motivo eu não gostei daquele vídeo, então decidi gravar outro e meu cabelo não está legal hoje, enfim, esqueçam essa parte. Então foi o seguinte, quando foi sexta-feira, vamos direto para o assunto, sexta-feira eu acordei às 5h30 da manhã, fui, me arrumei e tal, saí de casa às 6h, mais próximo das 6h que eu pude, né? Eu e meu marido, nós fomos lá para o consultório, eu fiz a ultra, chegou, quando o médico botou o aparelho da ultrassinografia transvaginal, ele notou que o meu endométrico estava grosso, ele falou assim... Ele já tinha me falado isso, que toda vez que o seu endométrico estiver grosso, você está tendo alguma coisa nos seus ovários, tipo assim, algum tipo de mudança, sabe? Você está ovulando, entendeu? Para o seu endométrico estar grosso, alguma coisa está rolando lá nos seus ovários. Aí ele pegou e falou, ah, você deve estar ovulando. Vocês lembram que tinha o quê? 22 dias, 20 e poucos dias depois de eu ter parado com a progesterona. E aí, ele continuou indo, quando ele olhou os meus ovários, ele viu que eu tinha os cistos, né? Que são aqueles folículos pequenininhos que não se desenvolvem, mas eu não tinha nenhum grande. Então, ele achou estranho, aí nessa hora ele perguntou para mim se eu fiz o teste de gravidez, e eu falei para ele que eu fiz, mas que deram negativos. Inclusive, eu disse para ele que eu fiz mais de um e tal, lá, lá, lá. Aí ele falou, ah, tudo bem. Ele falou assim, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo com você, porque já que a sua, já que você tomou, parou de tomar progesterona, o nível da sua progesterona deveria ter baixado, a sua menstruação não deveria ter vindo há muito tempo. Então, o que eu vou fazer é um exame de sangue para ver o que está acontecendo e por que a sua menstruação não veio. Aí ele pegou, fez o exame de sangue e falou para mim que ele ia me ligar no mesmo dia ou mais tarde, né? Ou no final de semana, para me dizer como é que foi, né? Como é que está meu, como é que foi o meu exame de sangue. Só que ele não me ligou. Então, eu fiquei esperando, esperando, ele não me ligou. Aí, quando foi ontem, eu liguei para lá, né? Mas era na hora do almoço, inclusive, eu tenho até que ligar depois de gravar esse vídeo com vocês. Eu liguei para lá, aí a enfermeira não tinha ninguém, né? Ninguém me atendeu e eles me deixaram uma mensagem, eles me responderam. Sendo que na hora que eles me ligaram, eu não pude atender. Pelo que parece, meu estrogênio está 40 e pouco, mas minha progesterona estava 0.5. Então, tipo assim, o quê? Não entendi nada. Por que eu não estou menstruada? Por que a menstruação não veio ainda? E eu estou com dores nos seios, tal, mas... Não há dores, mas assim, meu seio está bem dolorido, assim, um pouquinho, sabe? Não bem, não. A pessoa fala que está bem dolorido e depois fala que está um pouquinho. Nem faz muito sentido. Mas estava estranho, assim, sabe? E aí, beleza. Eu fiquei meio... Eu fiquei... Não vou mentir, eu fiquei decepcionada. Porque, assim, as coisas sempre acontecem de primeira vez comigo e eu fico sem saber, sabe? Eu fico sem saber o que... Porque, sei lá, parece que novas coisas diferentes estão sempre acontecendo comigo e eu fico sempre meio perdida. Porque eu pensei, sim, que eu podia estar grávida. Claro, todo mundo pensa. A menstruação faltou, você tomou um remédio para forçar a menstruação a vir. A menstruação não veio, você já pensa que você está grávida. Óbvio, né? É humano. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei chateadinha, assim, mas aí continuei ouvindo a mensagem. E aí, a enfermeira falou que o médico prefere agora que eu entre para o plano de concepcional por um mês para fazer com que os meus hormônios voltem, porque está tudo desorganizado, né? E depois que eu... Quando a minha menstruação vim, eu tenho que ligar e fazer aquela mesma história. De ligar e fazer a outra, né? E aí eu fiquei chateada, tal. Eu fiquei bem tristinha, não vou mentir. Ontem eu chorei tudo à noite. Eu até fui em um desses grupos de gravidez que eu tenho e desisti. Falei falar para a galera que eu não vou mais tentar engravidar. Eu não quero mais tentar engravidar, que eu estou muito chateada. Estou muito decepcionada comigo, com o meu corpo, tal. E não é que eu estou decepcionada com Deus. É porque simplesmente não é minha hora e eu tenho que saber esperar, tal. Não, não, não. Só que aí, beleza. Fui dormir tranquila, né? Eu agradeço a Deus às vezes. Desculpa, estou tirando meu casaco aqui e saí da hora da cara da câmera. Eu agradeço a Deus porque eu sou uma pessoa que eu tenho meus altos e baixos, né? Como todo mundo. Mas eu choro. Parece que me liberta, sabe? Eu choro. Daqui a pouco, tipo, meia hora eu já estou bem. Espera aí que eu vou comer. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Espera aí. Uma hora depois... Aí, como eu estava dizendo para vocês, eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque por mais que as coisas aconteçam comigo, e às vezes, eu acho que eu nunca vou conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso na minha vida. Tão maravilhoso. Não só na minha, na vida de todo mundo, né? Mas ele é tão maravilhoso na minha vida. Eu vejo isso. Ele vivo na minha vida. Porque eu tenho aqueles altos e baixos, como todo mundo, sabe? Eu fico triste. Eu acho que nunca vai acontecer comigo. Eu choro. Às vezes eu me desespero. Mas logo depois, 30 minutos depois que eu... 30 minutos, assim, um tempinho depois que eu choro, passou, acabou. Entendeu? Eu estou ali de novo, sabe? Eu, graças a Deus, não tenho... Eu não fico tão ruim a ponto de ter depressão e tal. E ficar muito mal. Não, depois de um tempinho, depois de eu chorar... Como todo mundo precisa chorar e... Deixar as lágrimas sair. Assim você se sente curado, né? Eu choro. Depois que eu chorei, acabou. Sabe? Eu estou bem de novo. Eu... Estou pronta para poder passar por essas provações todas que todo mundo tem que passar. Então... Eu agradeço a Deus, sabe? Minha hora vai chegar. Assim como a de todo mundo chega. Assim como a de todo mundo vai chegar, entendeu? E... Se for para acontecer, vai acontecer. E eu, graças a Deus... Fico feliz, sabe? Por isso. Por eu conseguir me recuperar tão rápido. Para eu estar bem. Entendeu? E... Estar pronta para continuar a vida. Seguir, né? Agora, o que eu vou ter que fazer... Eu fiquei... Eu não queria voltar a tomar anticoncepcional, sabe? Eu vou ter que ligar para o médico e pedir para ele mandar a receita, né? Porque aqui você não... Às vezes eles te mandam a receita para você ir pegar o remédio. Às vezes eles ligam diretamente para a sua farmácia, né? E aí eles... A farmácia que te liga para dizer que o remédio está pronto. Então eu vou ter que ligar para eles lá, para poder... Eles mandarem para a minha farmácia. E vou começar a tomar anticoncepcional. Quem sabe essa... Essa pausa aí... De um mês... Não vai ser uma pausa boa. Eu realmente preciso que os meus hormônios voltem ao normal, sabe? Eu preciso ficar bem de novo. Eu preciso que eles continuem ao normal para que a minha menstruação venha. Para que as coisas andem. Eu preciso parar. Então eu acho que a gente, tentante, tem que ter essa... Essa... Esse senso, sabe? Assim, do... A gente tem que ter um bom senso. Que às vezes não é o que você quer, né? Você não quer botar a tomar anticoncepcional. Você não quer prevenir essa gravidez que chegue. Mas nesse caso... Eu não vou estar prevenindo nenhuma gravidez que chegue. Porque a gravidez não vai chegar se meus hormônios estiverem todos bagunçados do jeito que estão. Entendeu? Então até essa sabedoria e essa tranquilidade que depois de eu chorar eu recebo de Deus. Eu agradeço, sabe? Porque olha... Não é fácil você ver as pessoas ao seu redor chegando onde você quer chegar. E você... Parece que o seu sonho não anda, sabe? Parece que você está ali parado, travado ali. As coisas não acontecem para você. Mas não é bom para a gente também ficar triste quando alguém consegue aquele positivo que a gente não consegue, sabe? Porque cada um tem que carregar a sua própria cruz, sabe? Não adianta você querer o que é do outro. Porque mesmo que pudesse você conseguir o que é do outro, Não ia ser legal porque não ia ser bom para a tua vida. Não ia ser bom para o teu momento ali naquela hora, entendeu? Então eu seguro nas mãos de Deus de novo. Depois de dar aquela derrapada, né? A gente dá aquela chorada boa. A gente dá uma sofrida. Mas depois a gente... Deus segura nas mãos e a gente continua caminhando. Porque essa que é a vida, sabe? A gente não tem tudo o que a gente quer. Se a gente soubesse todas as coisas que tem que acontecer no tempo que ia acontecer, não ia ter graça, né? Mas a gente precisa realmente passar por essas coisas como aprendizado. Então eu decidi que eu não vou tomar esses quebra-molas do meu caminho como uma coisa ruim. Eu decidi que isso vão ser coisas boas, sabe? Os sinais de que eu tenho que parar, que meu corpo tem que chegar no ponto perfeito. Onde todo mundo vai estar trabalhando, todos os hormônios vão estar trabalhando certinho. E aí sim, na hora que tiver, na hora que Deus quiser, na hora que for a minha hora certa, Esse neném tão esperado, né? Meu e meu marido, vai chegar. Vai chegar, gente. Vai chegar. Bom, então é isso. Eu volto aqui quando eu tiver algum tipo de novidade, né? Sobre esse processo aí de tratamento meu. É difícil, mas a gente continua aí na luta. Não é que eu vou ficar na loucura, porque eu acho que eu ganhei isso de Deus, essa tranquilidade. E consigo levar minha vida tranquila, mesmo ali lado a lado com a infertilidade. E é isso. Que Deus abençoe aí as vidas de vocês, as tentativas de vocês, as famílias de vocês. E vida que segue, né? Porque é assim que a gente tem que ser. Não tem que deixar a papeteca cair, não. Então é isso. Um beijinho. Vocês fiquem com Deus. E deixem os comentários aí, se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho aí. Tô parecendo até agora uma youtuber, né? Ativem o sininho aí do lado, pra vocês receberem as minhas notificações. Pra vocês verem quando eu posto o vídeo. E é isso. Que Deus abençoe aí os caminhos de vocês. E a gente se vê em breve. Quando eu tiver alguma coisa pra falar. Que vocês sabem que eu não sou chata de ficar vindo aqui sem ter o que dizer. Gente, olha. É difícil a beça pra poder pegar uma vaga na sombra nesse lugar aqui onde eu trabalho. Cara, eu vou te contar. Todo mundo pega as sombrinhas, aí eu fico no sol. Ah, tá bom. Tá bom. Um beijo, queridas. Tchau.